É rapaziada, hoje o dia promete fazer uma pescaria aqui no rio Pardo, vamos ver se sai algumas curimba aí, alguns piau, piapara, uns lambarizão aí também, olha o rio aí que fantástico, maravilha né, olha aí que legal, fantástico, que par de uma coca, tá fazendo uma pescaria nesse pocinho aqui hoje, vamos ver o que sai pra nós aí, acompanha aí Bruta, 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 que apara no milho rapaziada, chega, 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 me chama que eu vou Bruta, 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 olha a briga rapaziada, olha a briga, olha a briga rapaziada Para no milho rapaziada, acompanha com nós aí, briga, briga, briga Show, show, olha aí rapaziada, show de bola, meu Pardo rapaziada, pescaria hoje, show de bola hein, a varinha de mão, olha aí rapaziada, tá na mão Não tá tirando ela aqui rapaziada, vai rapaziada, show de bola hein Olha aí rapaziada, olha aí rapaziada, olha o piaparão ó, olha o piaparão do rio Pardo aí rapaziada Show de bola, emoção em dobra aqui na pescaria de varinha de mão de piapara no milho Milho e minhoca rapaziada, estuma com nós, me chama que eu vou Segura a piapara rapaziada, me chama, me chama que eu vou Piapara no rio Pardo rapaziada, segura, não mata não Piapara rapaziada, piapara tamanho bom hein rapaziada Show de bola rapaziada, show de bola hein, olha que coisa linda Briga mesmo, briga mesmo Deixa a bicha cansar Para pop hein Varinha de mão rapaziada No beicinho rapaziada, tá no beicinho Vai no mato não No beicinho rapaziada, olha aí Pesa linda Aê rapaziada Olha a bruta aí rapaziada A varinha de mão rapaziada, olha, show de bola Pescaria top aqui no rio Pardo Essa foi na minhoquinha rapaziada Na minhoquinha ó Olha aí ó Olha o anzalzinho rapaziada, olha o tamanho do anzalzinho Tirando ela aqui Essa foi bruta hein Bruta, bruta, bruta Enfisgado hein Olha isso aí rapaziada Olha aí ó A tela do canal Pesca rural caipira rapaziada Show de bola hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí